Essa canção se chama Meu Voto do Cidadão e é uma parceria com César Cardoso. Um, dois, três, quatro. Você pode escolher e votar pro professor Ou no outro candidato que apoia torturador Diante desse dilema, voto pela educação Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Pistola, estorpeta, fuzil, isso não é argumento Quem resolve coisa bala, só espalha sofrimento Agora eu tenho clareza e vou votar com a razão Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Voto, não É mão de couro, Brasil De índio, negro e estrangeiro Cada um tem seus direitos Viva o povo brasileiro Com todas e todas as cores Aqui se faz uma nação Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Mulheres e minorias Pouco LGBT Tem direito à igualdade E a seu jeito de viver Para um país plural Voto com meu coração Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Eu não voto, não Eu quero um país alegre Cheio de festa e de vida Um Brasil sem violência Um carnaval na avenida Abraçando a diferença Como se abraça, irmãos Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Eu não voto nele, não Eu não voto, não Eu não voto, não Anote, couro, Brasil De índio, negro e estrangeiro Cada um tem seus direitos Viva o povo brasileiro Com todas e todas as cores Aqui se faz uma nação Eu não voto nele, não Eu não voto, não De jeito nenhum